Maiana! Dante! Aê! Dante! E aí, Sissi! Tudo bem? Oi, Sissi! Cadê tu? Tá cagando? Tá cagando. Tô aqui. Olha ela! E aí, Sissi, tudo bom? Olha que calça bonita! Gostou? É por isso que esses panos de cobrir sofá estão sumindo, né? Gostou, Sissi? E ela tá mostrando a bolsa aqui. Tô no estilo, Sissi! É, a bichinha, ela nasceu, é atleta, né? Nada de frente, nada de banda, nada de lado. Agora a bichinha tá se amostrando. Agora eu tô me amostrando. Ó, ó. Ei, quem foi que fez essa doação pra você fazer o transplante de bunda? Quem foi? Dona Raim? Não, eu não fiz transplante, não. Ah, não? Não. Foi enxerto, né? Não fiz transplante, não, Ceci. E foi enxerto, né? Não, Ceci, é porque o meu médico, ele fez uma, ele deu uma cavada aqui embaixo, entendeu? Ave Maria. E aí minha bunda aumentou. Olha, cavando, eu não sabia, não. Meu médico arrasou. Como é que era, hein? Meu médico arrasou. Tirou as gurus dopa dentro, né? É. Boa, eu pensei que Dona Raim tinha doado um pedacinho pra você. Carro, saiu raspando tudo ali. Não, não foi Dona Raim, não. Não, né? Não. Porque ali tem uma doação pra... Minha nossa. Pra mais de 100 pessoas. Né? Tante, tudo bem? Tudo certo, Siqueira. Queria fazer um registro aqui, foi muito legal o podcast hoje da Michelle com o delegado do Tromba, viu? Muito bacana, muito legal conhecer a história do Nino. Aí, na torcida sempre. Muito legal mesmo, de verdade. Dei boas risadas. Olha, o Nino tem uma história que não cabe num podcast. É, é verdade. Sabe? É. Aí... Eu imagino que você conheça muito mais, inclusive. Hoje mesmo ele tava mostrando uma foto. Sabe aquelas fotos que o Google diz assim, ó? Fazem dois anos, né? Lembranças, né? Sim. Aí, eu não lembrava, com toda a honestidade, e o Nino hoje fez, ó, quatro anos que a gente se conhece. Eu digo, opa, aí, um instante voa, né? Quatro anos, quando eu tava de uma pessoa e conheci, tive a honra, a alegria de conhecer o Nino, a Paulinha e os filhos dele, que hoje são meus filhos também. Pra tu ter ideia, sabe como é que o meu menino chama a esposa do Nino? Você sabe? Qual? Manhinha. Legal. Ele ouve os filhos do Nino, né? Manhinha, manhinha, manhinha. Então, ele disse, chegou manhinha, ele. Oh, meu Deus, que lindo. Pro Henrique, ela é a manhinha dele, é o barato. Entendeu? E esses são pessoas que frequentam a nossa casa, a gente frequenta a casa-viva. Vê como são as coisas, né? Mas que nada é por acaso, as coisas acontecem no natural. Porque já teve tanta gente que forçou amizade com a gente, acabou, sabe? A embreagem quebrou no meio da ladeira, né? O tempo mostra quem é quem, né? Mostra. Você pode esconder como fofo, mas uma hora cai, né? Uma hora, com certeza. Uma hora cai.